Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrelina de Língua Portuguesa. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje, nossa aula será sobre a fluidez da língua e o domínio linguístico diante das situações formais e informais. A fluidez da língua e o domínio linguístico diante das situações formais e informais. É essencial que o falante saiba adequar o seu discurso aos diferentes contextos comunicativos, principalmente para garantir uma adequação linguística em contextos profissionais e acadêmicos. Muito bem. Então, pessoal, você sabe se posicionar diante das situações formais e informais? Você sabe se comunicar com o seu discurso formal ou informal em diferentes ambientes que você está inserido? E aí, se você não está aí se adequando muito bem a essa forma de falar no ambiente em que você está inserido naquele momento, vem comigo, acompanhe essa aula que ela é muito importante para você. Acompanhe na tela comigo. Linguagem formal. A linguagem formal pode ser nomeada também de registro formal. É usada quando não há familiaridade entre interlocutores da comunicação ou em situações que requerem uma maior seriedade. Então, nós percebemos aí que a linguagem formal é usada quando não há uma familiaridade. O que significa? Quando eu não estou no meio de pessoas da minha intimidade, do meu convívio pessoal, não é? E aí eu preciso falar de forma bem informal, não é verdade? As características da linguagem formal. Utilização rigorosa das normas gramaticais, norma culta, não é pessoal? Então, precisa-se aí ser utilizada de forma, as normas gramaticais, não é? Você precisa falar de forma culta, na norma culta, não é? Sem esquecer aí as palavras, né? Corretas, ok? Pronúncia clara e correta das palavras. Aí vai exigir de você a importância da leitura, né? Do conhecimento e da forma como você fala para você não esquecer aí de falar o final das letras, né? A cada frase, ok? Utilização de vocabulário rico e diversificado. Aí a importância também, né pessoal? de diversificar, né? De você falar de diversos assuntos, de diversos temas, ter conhecimento aí mesmo para que no ambiente que você estiver inserido, você conseguir, né? Se comunicar e também ser um bom ouvinte, né? Aí dessa, desse ambiente, no meio desse ambiente que você estiver no momento inserido. E registro, cuidado, prestigiado, complexo e erudito, né pessoal? Então, erudito é você ser uma pessoa aí bem culturamente informado, né? Sabe aí o que realmente está acontecendo, o que acontece para que você possa ser muito bem sucedido aí num ambiente que você precisa ser inserido formalmente. E esse ambiente, pessoal, que tipo de ambiente é esse, né? Seria um ambiente mais no meio social, não é? E que hoje exige mesmo aí que você possa, né? Ter esse conhecimento, ok? E aí nós temos as situações de uso da linguagem formal. Em que situação, né? Eu uso essa linguagem formal? Em discursos públicos ou políticos, não é? Tem que ser uma linguagem bem formal. Em sala de aula, conferências, palestras, seminários, né? E aí, pessoal, não só de quem está ministrando, mas também do ouvinte, né? Ele precisa também se adequar à norma culta porque ele está, de certa forma, sendo ali inserido, ok? Em exames e concursos públicos, né? Isso aí é bem importante, né? Para vocês que estão aí se preparando para os concursos públicos, não é? Ser inserido aí na norma culta é muito importante, necessário no momento, né? Em que vocês estão aí se preparando para esses, para essas habilidades, não é? Em reuniões de trabalho e entrevista de emprego. Outro ponto muito importante, né? Mercado de trabalho, né? Pessoal, entrevista de emprego, né? Uma concorrência aí onde quem vence, não é? É quem está devidamente adequado e a norma culta, a linguagem formal, ela exige de você essa postura na fala, né? Também aí na sua postura, né? Mas, principalmente, como você vai se impor, não é? Aí, para você ser adequado a esse tipo de reuniões, né? Esse tipo de... de mais uma, podemos dizer assim, é... mais um desafio, né? No âmbito, né? Da nossa sociedade, ok? E em documentos oficiais, cartas, requerimentos, né? Aí também precisa ser escrito na forma... na norma culta, né? De forma formal, né? Bem esclarecido com o português correto, certo? Muito bem. E aí, nós temos o público-alvo da linguagem formal. Quem é esse público-alvo, né? Quem são? Superiores e hierárquicos, né? As hierarquias, né? Eles usam bastante a linguagem formal, não é mesmo? Aí há autoridades religiosas, oficiais, políticas também, né? Existe aí esse critério da linguagem formal, certo? O público-alargado. Público-alargado. O que é um público-alargado, né? Quando você tem um público-grande, né? Que você não tem ali aquele... aquele conhecimento mais de perto, né? Então, você precisa usar aí da norma formal, da linguagem formal, né? Pra você se comunicar aí com esse público. E o público desconhecido, né? Que ali no meio, onde você chega e não foi ainda adaptado, você precisa, sim, se postar de forma formal, né? Aí, tanto na postura como na linguagem, principalmente, né? Muito bem. E a linguagem informal? A linguagem informal pode ser nomeada também de registro informal. É usada quando há familiaridade entre interlocutores da comunicação ou em situações descontraídas, né? Então, a linguagem informal, ela é essa nossa linguagem do dia a dia, né? Ali já convivendo no meio íntimo ali da nossa casa, com os nossos amigos, né? Ali naquele grupo social que a gente se insere, de certa forma é inserido. E ali há uma linguagem informal, né? Podemos falar de forma que a gente se sinta mais à vontade, não é? Essa é a diferença da linguagem formal pra informal, né? A informal apenas podemos usar quando estamos num ambiente familiar, acolhedor, né? Ali o ambiente em que a gente já tem ali a convivência cotidiana, né? Ali todos os dias. Vamos, acompanhe comigo na tela, linguagem informal. As suas características da linguagem informal. Utilização de vocabulário simples, expressões populares e o coloquialismo, né? Aí quando a gente fala no popular mesmo, né, pessoal? A utilização de gírias, palavras inventadas, onomatopeias, gestos, né? Aí essas gírias, né? Quando a gente é inserido em algum grupo social de, por exemplo, quando se tem aí os grupos dos sufistas, né? Dos skatistas, dos ouvintes aí do rock, né? E aí tem a sua linguagem, né? E esses grupos também, eles têm as suas formas de falar, que é uma linguagem totalmente informal, né? Apenas nesses lugares, né, pessoal? Você pode usar essa linguagem informal. O uso de palavras abreviadas ou contraídas, que é ser, pra, tá, né? Aí do nosso dia a dia mesmo. Sujeita à variação regional, cultural e social, né? Existe isso também, né? Cada região tem sua forma de falar, né? A sua cultura, o meio social, né? Ali onde você está inserido, é isso somente de forma, é... Dessas características, de forma informal, pode ser usado essas características aí, ok, pessoal? Situações de uso de linguagem informal, conversas cotidianas, mensagem de celular, chats na internet, né? Aí nós usamos aí a nossa linguagem informal, ok? O público-alvo da linguagem informal, né? Como já falei, os familiares, os amigos, né? Ali onde a gente está inserido naquele momento, é onde devemos usar aí essa linguagem mais informal. Ok, pessoal? Então, a linguagem formal e a linguagem informal, ela está mais, podemos dizer assim, com relação não ao certo e ao errado, mas sim com o adequado e o inadequado. Quando eu devo falar formalmente, quando eu devo falar informalmente, né, pessoal? Então, ficou claro aí pra vocês, quando usar e como usar, não é? A forma de se comunicar, pessoal, isso é muito importante, faz uma diferença imensa na nossa vida, principalmente pro mercado de trabalho, não é? Pra nossa vida seguir aí, alcançar os sonhos, os objetivos, com a forma de como você se põe, não é? Aí no seu meio social, ok? Vamos agora, pessoal, fazer um exercício aí da nossa aula de hoje? Acompanhe comigo na tela. Questão 1. Leia a tirinha e responda. A linguagem empregada na fala das personagens é coloquial e padrão, padrão e culta, coloquial ou formal? Observem aí a imagem. Faça a leitura da tirinha. Essa estrada vai para São Paulo? Sei não, doutor, mas se lá, por vai fazer uma falta danada pra nós. E aí, pessoal? Qual é a resposta correta? Vamos ver. Letra C. Coloquial, né, pessoal? Muito bem. Questão 2. Utilizamos a linguagem coloquial em qual situação? A. Durante uma entrevista de emprego? B. Durante uma conversa com os amigos? C. Numa palestra para o público? Ou D. Na sala de aula com a professora? E aí? Vamos ver. Letra B. Durante uma conversa com os amigos. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. E eu já te convido para a nossa próxima aula. E para essa e outras aulas, acesse a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho